Nós tivemos agora um exemplo fundamental para a farra do dinheiro público, a forma pela qual se investiu dinheiro sem fiscalização nesses últimos anos. Dos perto de 14 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família, para vocês terem uma ideia, quase um milhão de pessoas que recebem o Bolsa Família estavam irregulares. Mais ainda, se chegou a imaginar que 30 brasileiros pudessem, com renda acima de R$ 5 mil, estarem recebendo o Bolsa Família, realmente é um escárnio. Isso não era possível acontecer. Isso viveu uma farra do dinheiro público e não podemos mais conviver com isso. Então, essa fase de transição é importante. Por quê? Porque vamos recuperar o país do ponto de vista da economia, dos programas sociais, da fiscalização do dinheiro público, entregar o Brasil do ano que vem para um presidente eleito diretamente, capaz de poder dar segurança à sociedade brasileira de que o dinheiro público está sendo bem gasto, que há mais fiscalização, que há mais ética na articulação do dinheiro público, que só nós possamos efetivamente dar as mãos à sociedade e dizer o Brasil retomou o seu caminho natural de gestão, capaz de olhar para o futuro e dar mais condições de vida, melhores condições de vida para a sociedade e para os cidadãos brasileiros. A CIDADE NO BRASIL